Música Olá, eu sou a Luísa aqui. Deixa eu ver de novo. Vocês acham que a Luísa merece a gente receber ela com muita energia ou com pouca energia? Muita. Muita. A Luísa, ela foi já capa da Forbes. Ela, poxa, não dá nem para citar quantas vezes a gente já viu ela na mídia, o trabalho. E o mais legal é que eu gosto muito do engajamento que eu tenho com ela, que ela veio da mesma cidade que eu. É Franca. Tem alguém de Franca aqui? Deixa eu ver. Não tem ninguém, né? Olha, tem duas pessoas lá. Quem ficou lá na cidade, gente? Olha. E é incrível que a história da Luísa, ela vai contar um pouco melhor aqui, mas ela começou numa loja bem pequena. E... Da tia dela, né? E, de repente, o negócio dela foi crescendo, crescendo, e olha a tamanha proporção que tem. E eu visitei a Luísa no escritório dela. Uma das coisas que eu mais gostei é que ela não perdeu a simplicidade. Ela não perdeu o mais importante. Eu acho que dinheiro é legal. Eu acho que abrir loja, crescer o negócio é legal. Mas o que está aqui dentro, quando a pessoa tem, não muda, né? Então eu queria que, para isso, vocês a recebessem. Com a maior energia que vocês pudessem. Posso contar com vocês? Porque eu vou chamar ela agora, e eu quero que ela suba aqui, sentindo essa vibração que eu senti com vocês. Com vocês, Luísa Trajano! Obrigada, gente. Depois desse ensaio todo, né? Eu acho que essas aplausas é para você, viu, Samuel? Obrigada. Vai para você lá? Acho que é para você, não. Não. Ela passa lá. Acende o palco para mim, por favor. Acende o público. E diminua um pouquinho a luz do palco, pode ser isso. A gente tem que começar sentindo o público, né, gente? Bom, bom dia para vocês. Bom dia! Eu vou... É interessante, né? O ano passado eu dei 130 palestras. Esse ano eu acho que eu já dei umas 80. Eu sempre falo que eu não vou dar, porque é uma coisa que prende a gente muito, é palestra. Eu não cobro para dar palestra por dois motivos. Porque se eu cobrasse, eu ganhava mais do que eu ganho no Magazine. E, segundo, eu vendo tão bem o Magazine que eu não posso cobrar. Então, as pessoas dão o que querem. Há muitos anos eu tenho uma ONG em Franca, que chama Clique da Educação. Eu gosto muito de educação. E a gente tem já mais de 10 anos, dois ônibus que vão para as periferias ligados à tecnologia, que tem até elevador para a Parapédia. Hoje eu tenho uma outra organização sem fins lucrativos, que é Mulheres do Brasil. Mas é interessante, porque eu sempre, primeiro eu não preparo palestra. Eu tenho mais de mil material e eles vão me seguindo, porque eu não gosto de nada muito pastelizado. E aí eu cheguei, se me puseram no camarim, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero sentir o público. Vocês me põem lá no público, eu quero entrar normal. Mas foi interessante, porque eu só fico sabendo das palestras, quase na véspera de eu ir. Porque a minha vida é muito... Se vocês vão me seguir agora no Instagram, vocês vão ver, eu vou contar essa história do Instagram. Então, o povo até respira. Só essa semana eu já vim de Portugal, já dei duas palestras, já participei ontem à noite do meu evento. Eu tenho uma filha que mora lá. Mas começaram a me pedir assim, ô, Luiz Helena, por favor, me arruma lugar nessa palestra Segredos da Audiência. E só uns dois meses atrás, eu falei, o que será isso? O que será isso? Porque o pessoal de tecnologia começou a me pedir. Aí eu falei para as minhas assistentes, que palestra que é essa que eu vou dar de Segredos da Audiência? Aí ela falou, não, é um empreendedor que está muito tempo atrás de você, e você fala, e eu realmente falo, quando a pessoa desenvolve a sua capacidade fustativa de ir atrás, pode ser mais simples ou não, que eu sempre estou junto, porque eu prego isso tanto. Então, a gente resolveu. Daí, de repente, o Samuel foi lá falar comigo, eu estava com a mãe dele agora, eu falo que depois que a gente tem filho, a vida da gente só tem uma coisa que divide a gente antes e depois, é quando a gente tem filho. A gente nunca mais, o resto você vai crescendo, você muda de ciclo, você pode ficar rica, separar, ser bem profissional, fazer tudo. Mas quando você tem filho, é um marco que divide antes e depois. Você nunca mais repara a educação dos outros, você nunca mais acha os filhos dos outros birrentos, você nunca mais morre de língua. E eu falei para a Fátima agora que uma das coisas boas da vida era ter um filho e uma filha que ela tem, como eu também tenho três filhos. E eu sou filha única, sobrinha única, sou de Franca, com muito orgulho, eu quero dizer para o Samuel que Franca tem 400 mil habitantes. O marketing dele está mal feito lá, porque lá tem 400 mil habitantes, para ter só três pessoas aqui. É uma cidade que não tem miséria, não tem gente na rua, é uma cidade que gera muito emprego. Eu tenho muito orgulho de ser de Franca, mas hoje eu moro em São Paulo, o Magazine mudou a sua sede, a sua sede estratégica, mas toda a nossa parte operacional, SAC, contabilidade, tem um centro de serviço integrado lá, com mais de 400 pessoas, fora as quatro lojas que nós temos lá. Então, a nossa inscrição, o nosso CGC lá. E hoje a gente tem 700 pessoas trabalhando aqui, que toda a nossa parte estratégica é num escritório super bonito aqui. E se você quer ser global, cante a sua aldeia. Então, se ela puder mostrar aí, lá é super legal, porque vocês vão ver que as ruas são ruas de Franca, a praça é a praça de Franca, e todas as ruas, o qual eu convido o Magazine Luiza a ter um tour, Luiza, a cada quatro ou cinco meses, a gente recebe empresários do Brasil inteiro, pequenos, médios, estudantes, para conhecer a Praça Nossa Senhora da Conceição, que tem o relógio do sol. Então, eu tenho muito orgulho de ser de Franca. Franca é a terra do sapato, a terra do basquete e a terra do Magazine Luiza e a terra do Samuel, que ele tem que saber que lá tem 400 mil habitantes. Então, sim, e a terra dele. Bom, gente, eu vou contar algumas coisas para vocês. O Magazine Luiza nasceu há 57 anos em Franca, ele foi há 60 anos já em Franca, vai fazer 60 anos esse ano, foi fundado pelos meus tios, e minha tia tinha sido vendedora, deixa eu pôr esse papel aqui, tinha sido vendedora de uma loja muito grande lá, que antigamente as lojas eram, eram igual um shopping, tinha área de eletrodoméstico, móveis, principalmente presentes, tinha até banco. Quando eu fui para o roadshow e eu contava que tinha até banco, o povo começava a rir. Mas tinha até banco, era só de um dono, mas tinha muita coisa. E minha tia, ela tomava conta da área de presentes, de utilidades domésticas lá. E ela era tão boa vendedora, tão boa vendedora, que todo mundo conhecia ela. E ela casou, foi embora de lá, e o sonho dela, isso é muito importante, era montar uma loja para gerar emprego. Porque depois da saúde, o emprego é a coisa melhor da vida, vocês concordam comigo ou não? É uma das coisas boas. Depois que você tem saúde, o emprego é uma das coisas boas. A gente não tem nem tempo para gastar dinheiro, porque a gente trabalha tanto, e que bom a gente levantar e ter um lugar para fazer, e ter um emprego para fazer, e ter uma coisa para fazer. Então, o sonho dela era gerar emprego para a família. Isso em 1957. E vocês imaginam, não era nem para ganhar dinheiro, nem nada. Ela tinha só o dinheiro da entrada, ela não tinha mais nada. E ela trabalhava tanto dia e noite para poder pagar as prestações, que o guarda, nas cidades do interior, os guardas rodam muito, aqueles quarteirões que todo mundo divide. Eles batiam na porta para ver se era ela ou era ladrão, porque ela trabalhava até muito tarde. Inclusive, ela ficava 24 horas desmaiada. Naquela época, não tinha estresse, porque hoje qualquer coisa é estresse. Então, não tinha estresse, e ela ficava tanto que ela estressava. E eu sou sobrinha única, filha única, e tive duas mulheres fortes na minha vida. A minha mãe, que infelizmente morreu com 63 anos, e tinha uma inteligência emocional impressionante, vai sozinha que você é capaz, faz isso que você é capaz, nunca teve dó de mim, nunca me mimou. E minha tia, que é viva, graças a Deus, até hoje, tem 91 anos, eu estou saindo correndo daqui, porque o marido dela ficou doente, eu estou indo para a Franca hoje. E eu estava viajando, ela fica desesperada quando eu estou fora. e eu fiquei aqui por causa que hoje eu tinha que estar aqui cedo, que tem esse trapo, 1.500 pessoas, nunca vi tanta palestra tão procurada desse jeito. Mas aí, e a minha tia, que não tem um pingo de inteligência emocional, até hoje, ela acha que todo mundo tem que ser igual a ela. Para que eu vou dar treinamento para os outros se ela aprendeu fazendo? Se ela era a melhor vendedora que existia, se ela era tudo de melhor. Então, eu com 12 anos, eu gostava muito de dar presente, até porque eu era muito sozinha. E aí, minha mãe, muito inteligente, falou, olha, minhas amigas falam por isso que eu dei certo. Olha, você gosta de dar presente? Eu nunca escutei muito não na minha vida. Então, você vai trabalhar de vendedora, tinha uma lojinha só, você ganha e dá o presente. E eu fui tão bem, gente, eu ganhei tanto, que eu fiz a minha primeira poupança, ainda dei todos os presentes e virei vendedora. Eu não sou muito boa de mídia, de audiência, mas eu sou muito boa vendedora. aliás, vocês baixaram um aplicativo do Magazine Luiza, que é espetacular. Vocês compram uma loja toda para vocês, gratuitamente, na Apple. e eu tenho... E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que duas... Então, o Magazine Luiza foi crescendo, eu entrei muito cedo, eu tenho uma cabeça. Então, duas coisas vão mudar uma empresa e um profissional, independente se ele é de tecnologia, se vocês têm só o site, se vocês têm qualquer negócio. Primeiro, para vocês venderem o negócio, ele precisa existir e ser bom. Nenhum marketing sustenta negócio que não tem solidez. isso é muito importante. Eu acho que eu abri essa palestra com toda essa minha experiência que eu tenho, ninguém sustenta uma coisa que não for bom. O marketing é indispensável, tanto é que esse menino faz um marketing que eu te falei que eu já dei mais de 100 palestras por mês, eu nunca recebi dois meses antes pedindo vaga para estar aqui, de tão bom de marketing. quando ele esteve comigo, eu perguntei muito a sustentação do negócio, porque o negócio tem que ser sustentável e ele tem que ter... Então, o marketing é indispensável e a gente se comunica muito mal e esses dois, três dias eles vão aprender bem. Mas duas coisas vão diferenciar uma empresa e um profissional do outro. Atendimento e inovação. É indispensável essas duas coisas. E eu fui criada muitos anos no balcão vendendo. eu fui para a página amarela da Veja e falei que eu sou vendedora. E o interessante é que quando eu comecei com loja eletrônica, depois eu vou contar um pouquinho, eu comecei a trabalhar os sonhos das pessoas. Eu perguntava qual era o sonho. O sonho era tudo na vida, menos ser vendedor. A última coisa que eles queriam ser quando não der certo jeito era ser vendedor. Ninguém tem vergonha de ser vendedor. Aí eu fui olhar no dicionário e é pior ainda. Eu falei, puxa, mas eu venho de uma família de venda e eu sempre vendia a minha tia com toda a dificuldade que ela tinha. Se um cliente falava assim, dona Luísa, eu já paguei a senhora. Ela tinha certeza que não pagasse, ela devolvia o dinheiro para o cliente. Devolvia. Eu nunca escutei. Ela apertava o fornecedor até. Eu nunca escutei. Me venda porque eu pago em dia. Isso para nós, isso para mim desde pequena é obrigação. Nunca na minha casa usou. Ou na empresa. Eu estou te pagando, você faça. Então, esses foram os princípios que eu fui educada. Nós nunca atrasamos um dia pagamento, mesmo que a gente tivesse tirado do nosso bolso para pagar terceiros. Eu estou há quatro anos no Comitê Olímpico, eu ajudei o Rio 2016 por um único motivo que eu cheguei lá. Primeiro, quando precisa de uma mulher, elas vão lá e me chamam. E, segundo, que quando eu fui estudar a história das Olimpíadas, o Brasil tem seis milhões e meio de turistas. A Espanha recebe vinte milhões de turistas. Eu estou chegando de Portugal, eu vi que tem gente de Portugal, minha filha mora lá. Portugal se reergueu a economia atualmente através do turismo. Eu, quando fui, eu entrei nas Olimpíadas e ia uma vez por mês, não tem nada a ver com o governo, o Rio 2016 é uma empresa não governamental, porque é um absurdo que nós temos seis milhões e meio de turistas, só um país maravilhoso como o nosso. O turismo, ele gera emprego desde a pessoa que não teve oportunidade de estudar e não sabe, no Brasil, eu quero dizer, que 60 milhões de pessoas ganham a família dois mil reais por mês. Nós não podemos nos desgrudar disso de jeito nenhum. Então, assim, o turismo gera emprego para tudo. Eu fui para poder ajudar o emprego. E eu estou lá até hoje, mais do que eu estava antes, porque ainda deve uns 80 milhões de reais, eu quero pagar todo mundo juridicamente, eu não tenho compromisso, mas eu tenho um compromisso moral que eu aprendi. Então, o Magazine Luiza foi crescendo, eu entrei muito nova. Então, essa parte de atendimento, quando eu comecei, atendimento para mim era tão normal, porque o cliente, ele sempre, o nosso maior patrimônio depois do produto é o cliente, concordam comigo? Sem ele, não existe negócio sem cliente. Não tem, eu tenho sido convidado para dar muita palestra para médicos até, da Unimed. Eu falo, Xim, mas o que eu vou fazer lá? Aí, na Vesp, eu pergunto, como eu perguntei, ontem questionaram o Samuel o que ele queria que eu falasse, tal, tal, hoje de manhã eu peguei o briefing do que eu queria que falasse, e eles falam, Luísa, é atendimento. Até o médico é atendimento, mas eu nunca conhecia o atendimento na internet. E aí, o que eu fiz? Você começa a crescer, as pessoas só começam a falar para você o que você quer ouvir. Vocês imaginam no governo o que chega. E eu tinha, eu trabalho muito com equações impossíveis. Como é que eu posso crescer e não perder a minha barriguinha no balcão? Eu criei uma linha direta com o cliente. Se vocês entrarem no nosso site, tem a palavra da presidente. Tem aí a palavra da presidente. Aí eu convido o cliente para ser feliz. E falo que eu sou Luísa Helena, presidente do Magazine Luiza, e que eu convido. A única, agora falou que eu passei para o meu filho, mas é porque isso dá ibope. Mas faz sete anos que eu passei para o Marcelo Silva, nosso senhor, antes de passar para ele. A única coisa que eu fiquei operacional na companhia é o SAC. É o serviço de atendimento ao cliente. A única coisa. E aí, eu convido o cliente a ser feliz. E falo, olha, que é o nosso slogan, vem ser feliz, e se você não for feliz, está aqui o e-mail do SAC. Se não, está aqui o meu e-mail. De primeiro, eu dava meu telefone quando era menor. Meu telefone. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. O cliente tem tanto respeito a quem é transparente que eu só recebo, recebo muitos. Mas depois que ele já mandou para vários lugares. Aí tem uma coisa muito interessante. Eu tenho uma equipe atrás de mim que dá todo o apoio. Eu peço perdão, desculpa. Tem hora que eu falo, eu estou tão envergonhada que eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou até me demitir daqui, porque é impossível a empresa atender tão mal assim. Mas eu fico sabendo, quando é o quatro, cinco assuntos do mesmo assunto, eu não fico numa redoma de vidro. Eu fico sabendo o que está com problema. Concordam comigo? Não. Eu chego, desfiou, foi a forma que eu encontrei. Mas eu não conhecia cliente da internet. E quando eu recebo, vai ver com o número de telefone, porque existem conceitos preconcebidos na internet, então, cliente não gosta disso. Quando eu vim para São Paulo, o povo de São Paulo não gosta disso. E a gente vai entrando nesses conceitos preconcebidos que não são verdadeiros, mas são preconcebidos, e você entra nele. Eu não conhecia cliente da internet. E quando eu via que não era da internet, eu ligava, falava, olha, aqui é a Luísa. Nossa, mas é a Luísa mesmo? É? É o senhor que paga meu salário? Então, eu estou aqui para te pedir desculpa. Mas eu não conhecia cliente da internet. Até que a sorte só aparece para quem está em movimento. Eu vivo em movimento, segundo o Gilberto de Mensane, eu recebi uma ligação. Vocês sabem, tem a história da lua aí, nós criamos a lua, tem a história da lua aí, a lua vendedora virtual? Então, deixa eu contar um pouquinho a história da lua para você. Mas ela nunca foi assim, então deixa eu contar a história. Põe ela aí para mim, vamos ver. Tem uma parte de filminho, ela foi a tia Luísa, ela teve várias evoluções da lua, e até que ela virou a lua mesmo. Tem um filminho dela aí? Ela foi evoluindo, foi humanizando, ela tem um relacionamento, e tudo isso. Mas aí eu recebi uma ligação de uma cliente. Então, vocês que entram no site, sabem que o Magazine Luiza quis, desde o começo, ter uma humanização, é a nossa coisa forte. Aí eu recebi um e-mail falando, Luísa, a lua me mandava tantas ofertas para mim, e ela parou de mandar. Por que será? Eu falei, será que ela sabe que a Lu não é de verdade? Aí eu queria fazer a pesquisa. Eu falei assim, olha, eu vou passar para a Lu falar com você, mas eu posso pedir para ela te ligar? Ela falou, pode, eu vou pôr um filminho agora da cliente falando com a Lu. É divertido, gente, mas eu senti que eu devia passar isso para vocês, para vocês entenderem que o cliente não muda. Ele quer ser bem atendido e a hora que ele dá pepino, ele quer ser atendido. Então, vamos ver esse filminho da Lu, a vendedora virtual do Magazine Luiza. Vamos ver. Oi, Luiz. Oi. Aqui, a Lu. A vendedora virtual do Magazine Luiza. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Eu estou te ligando para falar que eu não esqueci de você, Luiz. Ai, que bonitinha. Eu não gosto mais de você. Eu faço de conta que você existe de verdade. Querida, eu não sei o que aconteceu, o que você sentiu na falta? Você falou de mandar e-mail para mim, você vem tão linda e fala assim, oh, me escolhi uma festa que eu tenho 50% de desconto que eu falo para você. Aí eu fico cada feliz encontro. O que você sentiu para verificar qual que foi o problema e a desistar que isso aconteça novamente, tá bom? Ok, minha querida. E eu vi aqui que você comprou bastante no Magazine Luiza. Eu gosto. Eu sou da Lu, agora é Lu. Que legal. Tá bom? Então você comprou para uma safinha, não foi? Foi. Comprou também um armário, um ventilador, entre outras coisas, não é? Foi, foi. Que bom. É, que ótimo. Oi, que bom. Eu, Luciane. Oi. Não sei se você já sabe, mas você está me acompanhando em vários lugares da NET. Ah, que bonitinha. Eu já vi isso. Isso, eu tenho algumas coisas. Eu sou muito linda mesmo. Tem o blog, tem o YouTube. Eu posto os vídeos bem legais lá, você viu? Eu pego, sim. Eu vejo todos os seus vídeos. E na Sante do Magazine também, tem matérias diárias lá. Isso. Bacana, não é? Mas volta a falar comigo, tá bom? Volta a escrever para mim, escolher minhas ofertas, aí eu compro tudo. Eu adoro ver você. Então a gente tem um encontro marcado, tá, Luciane? É o seu, minha querida. Muito obrigada por ter ligado. Um abraço, Luciane. Até mais. Tchau. Então eu disse a vocês. Legal, né? Bom, depois disso, eu não preciso de pesquisa nenhuma para falar como que é o cliente de internet, né, minha gente? Ele também quer ser único. Vocês viram que nós temos um banco de dados que a gente sabe tudo o que o cliente comprou. A gente manda tudo de acordo com o que ele precisa comprar seguido. Todo mundo tem acesso a esse banco de dados, todos os funcionários. Então o atendimento é o que vai diferenciar as coisas do outro. E aí é muito difícil, porque hoje, com essa era da tecnologia, o qual eu gosto muito, os jovens de hoje, eles ficam passando WhatsApp até para o vizinho, para o amigo do lado, sem olhar na cara. Concordam comigo ou não? E a gente, esses dias, gente, aconteceu um negócio tão estranho comigo, eu achava que eu não ficava muito no celular. Eu fui para Portugal ver minha filha e deixei o celular no Uber e não achei. Fiquei 24 horas sem ele. viciada. Eu fiquei até preocupada. Então, assim, até a gente. Mas eu começo, eu acho que selecionar pessoas é uma das coisas mais difíceis que tem. E eu fui para a Apple, tem umas fotos aí, porque eu fiz uma parceria, aliás, o Magazine Luiza vende Apple mais barato do que a Apple. Tem o vermelho, tem qualquer coisa. E eu fui para a Apple. E eu fui para a Apple. E eu fui para a Apple. E os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou. Eu faço perguntas inteligentes. Eu aprendi, diz o Steven Kovic, que você tem quatro tipos de inteligência. A intelectual, que é a capacidade que você tem de aprender. E nessa eu dou uma dica. Eu faço perguntas inteligentes. O que eu perguntei para o Samuel, vocês não imaginam. E eu pergunto diferente. Você não viu o que eu perguntei? Quantos funcionários? Eu vou levando assim para a pessoa me responder. Eu não pergunto de cara as coisas. Segundo, é a inteligência física. É a capacidade que a gente tem de cumprir o objetivo. Eu dou uma dica. Se vocês querem 100, busque 110, 120, incansavelmente. A sua meta nunca pode ser o que você quer. A terceira é a inteligência emocional. É a capacidade que a gente tem de trocar de papel com o outro, de conectar com o outro, mas no mundo do outro, não no nosso mundo. Isso é uma grande dificuldade. É você querer ser feliz e não querer ter razão. Isso é muito importante. E eu tenho que dizer para vocês que a gente passa 99% querendo ter razão. Uma vez eu fui no evento do João Dória, lá em Comandatubo, o segundo, hoje, já está no vigésimo, e eu falei isso de ser feliz e ter razão. O presidente de empresa me ligou. A inteligência emocional, gente, foi a coisa que eu mais procurei desenvolver nos meus filhos. Na minha casa, nunca ninguém saiu da mesa sem dizer muito obrigada à pessoa que serve. Nunca. Nunca entraram em um elevador sem não dizer bom dia para o assessorista do elevador. Porque eles poderiam ter poder. Eles poderiam ter dinheiro, mas eles só iam ter poder se eles soubessem lidar com pessoas. Só iam poder saber se lidar. Dinheiro é uma coisa, poder é outra. É totalmente diferente. Então, na minha casa, nunca aconteceu isso. Então, dentro dessa inteligência emocional, eu falei isso de ser feliz e ter razão. E aí, um dia, o presidente de uma empresa que estava em um evento falou que queria falar com a Luísa onde ela estiver hoje. à tarde, eu liguei para ele e ele falou, Luísa, eu nunca mais quero ter razão. Eu ia para um evento e minha mulher falava, esquerda! Eu falava, direita! De repente, eu falei, você quer ser feliz ou ter razão? Aonde você quer que eu vire? Ela falou, esquerda. Eu virei aonde ela queria. Ela chegou e me falou, desculpa, eu errei. Luísa, se fosse antes, era assim, você não me escuta, só escuta os outros. Onde se viu? Meu marido, infelizmente, ele morreu faz seis anos. A gente tem uma fazenda perto de Franca, que tem 17 quilômetros de terra. E a gente tem um jipe lá. E nós somos esse feriado prolongado e bateu uma pedra no vidro. A gente voltou para o casamento de um filho de um amigo nosso. E eu falei, Erasmo, deixa o Edinho guiando, eu vou guiando. Bateu uma pedra no vidro. Eu falei, Erasmo, pedra. Ele falou, mosquito. Você quer ser feliz ou ter razão? Mosquito. Por que eu vou brigar? Chegou lá em casa, o vidro estava bem trincado, assim, em Franca. Eu falei, Erasmo, mas que mosquito forte, hein? Ele que ia pagar, ele que ia trocar o vidro. Por que eu ia falar que era mosquito ou pedra? Quando você aprende a ter razão com o filho adolescente, com tudo, a tua vida muda. E a outra é realmente a inteligência espiritual, é a capacidade que a gente tem de deixar um legado. Por que vocês estão aqui? Por que a gente existe? Imagina que a minha tia começou a empresa para gerar emprego para a família. De repente, tem uma foto aí, nós duas vezes por ano temos um evento com 1.300 líderes que representa 20 mil empregos direto. Ela chega num evento onde tinha 1.500 líderes gerando 20 mil empregos. Ela poderia ter 300 milhões a mais, 200 milhões a mais, ter vendido a participação dela quando nós entramos na Bolsa, mas ela não teria. E depois de um certo tanto, o dinheiro não muda muito a vida da gente, concorda? Não. Com 90 anos não dá para você viajar, não dá para você fazer mais nada. Mas o que ela viveu nesse dia, imagina, para mim também, a alegria dela estar viva e poder ver a empresa desse jeito, esse é o legado que a gente vai deixar. O dinheiro é muito importante. Só tem o Thayu Samuel falou isso, mas mais importante é você saber o legado. Se der tempo, vocês falam, me mostram uma carta que eu escrevi para o meu filho quando ele teve o primeiro emprego, ele foi brilhante na GV. Então, atendimento, aí eu perguntei na Apple, por que você, como é que vocês contratam gente? Eu acho muito difícil selecionar, já pesquisei tudo. A maior empresa do mundo me respondeu assim, Luísa, a gente contrata gente que tem a capacidade de servir. Está vendo aquela pessoa lá? Eles estão junto com a outra, uma senhora bem de idade, agachada na altura. Todos os dias de manhã, eles têm que nos explicar como é que eles serviram alguém. Então, nós temos a obrigação de passar para os jovens a capacidade de servir, que eles vão ser selecionados também. Na nossa empresa, a gente contrata gente que gosta de servir, e que acha que servir é nobre. Vocês, a primeira sala que me vê é a minha, superaberta aqui em Franca, e a gente não... Fala que a gente é simples. Não usa a gente metido mais, concordam comigo ou não? Está fora de moda. Se você vive do cliente, você vive daquele cliente que precisa de você a todo momento. Então, dentro disso, atendimento, é uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos. Se vocês forem bons, vocês vão competir com muito. mas se vocês forem excelentes, vão competir com muito pouco. E é dentro disso que o Magazine Luiza... Bom, a outra coisa é a inovação. E por que que pessoas passaram a ser tão importantes, minha gente? Quem achava que, com todo o desenvolvimento da internet, pessoal passava a ser tão importante na década de 90? Concordam comigo ou não? Porque essas duas coisas, que é atendimento e inovação, por mais que você tenha checklist, procedimento, OM, manual, depende das pessoas na hora H. se eu sair daqui correndo agora, entrar em um balcão de companhia aérea, eu estou com pressa, bom atendimento para mim, é Luísa, vai rápido, passe bem. Me chamou pelo nome e me mandou eu embarcar. Concordam ou não? A mesma cliente, daqui um mês, vou com a minha tia que morre de medo de andar de avião. E essa menina aprendeu só esse procedimento. Eu falo, bem, minha tia morre de medo de andar de avião. Ela olha para mim e fala, Luísa, portão de embarque, passe bem. O que eu vou achar? Péssimo. A mesma cliente, você sabe disso, seja no telefone, seja no saque, eles têm atitude diferente. Então, pessoas passam a ser tão importantes, porque você só consegue ter atendimento se você tiver as pessoas da sua empresa alinhadas na cabeça, no coração e no bolso. Na cabeça, eles fazerem participar do negócio. No coração, eles perceberem verdade. Eles sentirem que a empresa é aquilo que prega. Que a empresa erra, mas pede desculpa. E no bolso, é participar dos resultados. da companhia. Na nossa empresa, todos participam. Se a empresa vai bem, da faxineira não participa dos resultados da companhia. Bom, dentro disso, e a parte de inovação? Não tem jeito de ter inovação se não for através do digital. E aí eu conto uma historinha muito interessante. Eu detesto perder... Bom, tudo que eu fui muito firme com os meus netos, meus filhos, eu nunca tive dó de filho. Gente, mas eu tenho a dó dos meus netos, vocês não imaginam. Estou pagando a língua. Mas eu peguei eles na escola e perdi de quatro anos de 30 mil a mil no joguinho. Aí eu falei, chegou mais velho de oito anos, eu falei, Pedro, eu perdi de 30 mil a mil no joguinho. Ele pôs a mãozinha na cintura e falou, tinha testemunha, não é coisa de vó, não. Uai, vovó, treina, treina todos os dias e não desista. Não é assim que você faz? E eu resolvi pegar esse Instagram, gente, treinar, treinar todos os dias e não desistir. E as primeiras fotos minhas ficaram horríveis. Aí minha filha falava assim, mãe, você ainda se abre esse Instagram com essa foto horrível. Eu falava, pode deixar que eu estou prendendo. Porque a primeira coisa que o jovem faz é assim, pega de você, pega de você, pega de você. É verdade ou não é? Eu não deixava. Vocês não sabem da maior. Eu fui eleita entre as dez executivas que devem ser seguidas. O Instagram resolveu fazer um prêmio nos Estados Unidos da seguinte forma. O Instagram resolveu fazer um prêmio nos Estados Unidos da seguinte forma. Ele fez uma exposição onde todo mundo tem a foto. Ainda estou aí, olha. E resolveram repetir no Brasil. Só artista, gente muito intelectual aí nesse Instagram. Quem está lá no meio? Eu. Então, assim, isso eu provo que a gente consegue chegar. E aí eu vou falar um pouquinho da empresa e depois eu vou falar do meu tombo, porque eu fiquei muito famosa no Instagram e eu que escrevi. Hoje nós temos 800 lojas, 12 bi de faturamento, 21 mil de colaboradores, 48 milhões de clientes e temos muito valorização pessoa. Nós estamos há 19 anos comprando 13 redes, crescendo até... O ano passado a gente voltou a crescer, ano retrasado não, mas a gente até 2014 a gente cresceu 20% ao ano. Pode ir passando. e a gente tem... Pode passar a próxima. Nós temos alguns pilares importantes. Acho que ele engastou ali. E a gente tem alguns pilares importantes. Uma é multicanalidade, outra é financeiro, outra é marketing, é multicanalidade, outra é financeiro. Deu problema aí, Roberta? Bom, mas dentro... O que eu queria falar para vocês? Dentro do fluxo de caixa, eu queria dar uma opinião para vocês do financeiro, rapidinho. Falta de lucro não quebra muito uma empresa, demora a quebrar. É importante. Aqui, nós temos os pilares de estratégias. Pessoas, multicanalidade, financeiro e cliente. Cliente, eu já falei um pouquinho. Pessoas, eu vou falar mais um pouquinho. Financeiro, eu queria só falar para vocês o seguinte. Cuidado com o fluxo de caixa. Não pegue o dinheiro seu, da empresa, para o seu salário. Não misture coisa. Tem um curso no Sebrae que chama Fluxo de Caixa. Cuidado, faça. Eu sou a maior propagandista do Sebrae, que ele é muito bom, mas é ruim de marketing, porque eu precisava contratar o Samuel aqui. Então, assim, e, na realidade, é espetacular. Eu sou uma apaixonada pela pequena e média empresa. Eu acompanho há mais de 30 anos. Por isso que um dia eu fui chamada para ser ministra. Pago um preço até hoje disso, porque você fica mais famoso quando você é convidado do que quando você trabalha há 40 anos. Então, assim, e a multicanalidade. O que aconteceu com o Magazine Luiza? O Magazine Luiza sempre acreditou. Nós nunca entramos na onda que você tinha que separar o CGC, o ponto com do CGC. Em 1991, o pessoal vivia me pedindo... A Pernambucana fechou muitas lojas no interior. E o pessoal vivia me pedindo uma loja, uma loja, uma loja. Como é que eu ia pôr uma loja? Aí entra a nossa criatividade. Aí nós criamos a Loja Eletrônica, Luiza. Imagine, em 1991, você levar para Cássia, que é uma cidade pequenininha, Batatais, Igarapava, uma loja que não tinha produto. Chamava Loja Eletrônica Luiza. Tudo que você vai fazer novo, as pessoas falam que não vai dar certo. Você não viu o Samuel aqui? Não vai dar certo. Imagina criar uma loja falando assim, o Magazine Luiza está para a sua cidade, a loja do ano 2000. Não existia nem a internet. E aí nós começamos a desenvolver os produtos em TV e vídeo. Mas aí nós usamos um marketing muito criativo. Porque quando você tem um problema, você tem que trabalhar em cima dele. O que era o problema que eu ia enfrentar? As pessoas terem expectativa que iam chegar lá e encontrar produto e não iam chegar a encontrar. Concordam comigo ou não? Não existia isso em 1991. O que a gente fez? Nós tínhamos pôster, nós tínhamos tudo. A gente começou a criar um marketing bem direcionado. Para a fazenda, a gente mandava fita cassete. Sabe aquelas cassetes antigamente? Para os mais ricos, a gente mandava fita de vídeo. E criamos uma historinha para as escolas. Dizendo, olha, o Magazine Luiza está chegando para a sua cidade, a loja do ano 2000. Essa loja não tem produto, mas ela tem um vendedor que inteira. Você vai ver através de catálogo. E a gente foi desenvolvendo isso. Gente, até hoje eu tenho gente que pede desculpa. E nós tínhamos um centro de promoção onde dava custo, até hoje, dá custo. Isso foi crescendo, concordo para vocês, que é muito difícil manter uma coisa tão nova. De repente, nós somos os primeiros a pôr multimídia no Brasil. Então, a gente começou a criar multimídia, porque antigamente você tinha que olhar no 10 minutos lá da fita de cassete. Vocês não lembram disso a maioria aqui, mas era a fita cassete. Os 10 minutos para poder pegar aquela geladeira que o cliente está comprando. Hoje nós temos... Quando entrou a internet no Brasil, nós somos a empresa mais procurada, nós já tínhamos 20 lojas. E hoje nós temos um centro que você vê a geladeira por fora, por trás, por dentro. Nós temos um banco de desenvolvimento de imagem, que ainda não dá para a gente jogar todas as imagens que a gente está jogando na multimídia. Porque ainda tem muitas internets com baixa capacidade. Mas olha para você ver isso que nós temos. E o que ajudou isso? Eu fui muito... Todo mundo queria que eu pusesse produto na loja, eu não deixei ir para o produto. E hoje, como que é uma loja virtual? Nossa, nós temos 120. Olha que linda. Os meus concorrentes estão montando lojas só para vender celular. O que eu fiz? Botei celular, que é o único produto exposto nas lojas virtual, que vende tudo. É duas vezes, case em Harvard, essa loja, é duas vezes. É uma das coisas mais inovadoras, hoje chama loja virtual. Imagina se eu chamasse virtual naquela época. Ninguém sabia nada. Então, inovação, mas eu não fiz sozinha. Você só trabalha quando as pessoas estão junto. E por isso que até para inovação, diz que você tem que estar muito motivado para isso. Então, Magazine Luiza, apesar de ter isso, na época do Amélia.com, de não sei quem, a gente era muito paquerado e franca mesmo para separar essas lojas e criar uma empresa, na época da Nasdaq. A gente não fez isso. E aí, de repente, nós entramos na Bolsa, nossas ações de R$ 16,00 despencou para R$ 4,00. E todo mundo falava, separa o ponto com, separa o ponto com. Eu tenho uma família que, como eu disse, o dinheiro não é a primeira impressão. A família é dona de 72%. Nunca me pressionou, nunca falou para mim por que as ações estão a quatro, mas a empresa está pagando os outros em dia, a empresa está sendo sustentável. Nós queremos que a empresa dure 100 anos. Lógico que ninguém achava bom, mas também ninguém pressionava. Também não fala parabéns hoje, que está R$ 35,00, R$ 38,00. Então, lá não tem isso. Parabéns. Não existe isso lá. Mas a gente quer uma empresa que dure. Então, essa loja virtual foi... A gente não separou o ponto com. Mesmo que separasse... A gente acredita naquilo que a gente fazia e poderia ter errado ou não. Na época, mandava separar. Pessoas muito grandes falavam, Luísa, separa, vai valer muito mais do que o magazine. Meu filho não acreditava nisso. A gente não queria dinheiro a curto prazo. E, de repente, todo mundo começou a voltar para uma coisa só. Concordam comigo ou não? Quem separou, voltou, pegou dinheiro dos outros. Pode até ter ficado rico, mas a gente não acha isso certo. Mas todo mundo voltou e a Bolsa viu. E o que nós somos hoje? Nós somos uma empresa. Qual é o nosso propósito hoje? Nós somos. Nós estamos na era da transformação digital. Nós queremos sair de uma empresa com pontos físicos para uma empresa de varejo, uma área digital, para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Então, pegue o anterior. Isso faz cinco anos que nós estamos trabalhando isso, gente. A gente é muito focado. Volta o anterior um pouquinho. Nós queremos... Nós saímos de uma empresa com pontos físicos tradicional, com uma área digital, para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Entenderam bem a diferença ou não? É em cima desse conceito que faz seis anos que o Magazine Luiza está trabalhando. Então, seis anos. Então, nós queremos... Para isso, a gente criou uma área totalmente digital na nossa empresa. Primeiro, era só uma área com um diretor muito bom que tomava conta do digital só para a internet. Digita. Por isso que a gente criou muita coisa. Hoje, vocês são convidados. Nós temos uma coisa que no mundo inteiro nós temos. Nós temos um laboratório. chama Luiza Labs. Essa Luiza Labs funciona perto do nosso prédio. Tem 150, 200 engenheiros aqui. Tem 200 em Franca. Eles só trabalham desenvolvendo digital para todos os nossos... Tanto faz loja, saque. Vocês estão entendendo ou não? Então, esse digital hoje... Nós não temos mais nada na empresa que não seja digital. Se vocês forem na nossa loja, os vendedores hoje já trabalham com o Bobai. Então, eles todos já... Olha como que é. Tudo anda de tatuagem, de cabelinho. Vocês conhecem bem esse mundo, não é? De short e tudo mais. Mas é um mundo que está lá. Nós temos 200 pessoas que desenvolvem. Então, hoje, a gente tem o Bobai Venda. Todos os vendedores nossos já te atendem no Bobai Venda. Nós temos o Magazine Luiza e Você. Eu vivia falando para o pessoal assim, vocês não criam nada de diferente. Eu criei a liquidação fantástica. Eu, que era às 5 horas da manhã, quando eu abri a primeira loja às 5 horas da manhã, as primeiras lojas, o pessoal falava assim, isso não vai dar certo. A minha tia, que é uma empreendedora, ela era bem forte. Luiz Helena, não vai ter cliente. Não preocupa, não, que no lugar do uniforme nós vamos pôr ele de roupa para parecer que é cliente. Bom, a liquidação fantástica mudou o varejo em janeiro. Vocês sabem disso. Foi criada há 20 anos por nós em Franca. é fila sem parar e todo mundo copia a gente, mas a gente é uma das empresas que mais, olha aí para vocês verem, mudou. O janeiro era péssimo, o Magazine Luiza criou e no começo todo mundo falava que não ia dar. E hoje eu falo para a minha tia assim, quando ela vê que espetáculo que é essa liquidação, ela só falou que não ia dar certo. Empreendedor gosta, nunca fala que não vai dar certo as coisas. Não, Luiz Helena, eu só falei para você deixar o freguês dormir mais um pouquinho. Ela nunca ia falar. Bom, voltando, então dentro disso digital, que estou quase acabando o meu horário, volta lá para o digital, o que nós fizemos? Então a gente criou, criamos o aplicativo, criamos o Magazine Luiza. Aí eu vivia falando para o pessoal, vocês não fazem nada de diferente, vocês só melhoram um pouco o que existe. Meu filho falava, você é muito exigente. Eu falava, mas não faz mesmo? Aí de repente, gente, eles chegaram com esse Magazine Luiza e você. Isso já faz cinco anos. Foi a primeira empresa no mundo que usou o Facebook para poder vender. Então como que é isso? vocês baixam um aplicativo no nosso, entram no nosso site, baixam um aplicativo, escolhem os produtos que vocês querem. Isso já tem cinco anos. Nós temos mais de 200 mil representantes, mais de 100 mil lojas. É o porta a porta na internet. Vocês abaixam, vocês dão o nome que vocês quiserem, Magazine José, Magazine Mônica, Magazine não sei o quê. Se inscreve, vocês põem nas suas redes sociais, vendem para os seus amigos. À medida que eles clicarem lá, cai no site do Magazine, o transporte, o cartão, tudo é por nossa conta e a pessoa ganha de 3% a 8% de comissão. E aí, quando eles me trouxeram isso, é muito inovador há cinco anos. Vocês concordam comigo ou não, gente? É muito inovador. E eu cumprimentei, e eu garanto a vocês que eu não tive um nada disso. Foi tudo por eles. Eu cumprimento eles todo dia. Nunca mais eles falaram para mim que eu não cumprimento, porque foi uma coisa maravilhosa esse Magazine Luiza e você. E hoje a gente vende para o Brasil inteiro e as pessoas não têm responsabilidade. E elas criam a sua página. Tem pessoas que têm só boneca da Barbie. Tem outros que têm eletrônico, tem outros que têm o que quer. Elas escolhem o que querem. E assim por diante. Nós temos esse aplicativo que vocês viram aí. Então, o Magazine Luiza, que é esse aplicativo de vendas, que é maravilhoso. Todos vocês vão abafar. E nós estamos criando um marketplace hoje. E nós estamos criando... Eu sou a garota propaganda do marketplace. O nosso maior objetivo é dar aos pequenos e médios empreendedores uma trilha de conhecimento. Porque o pequeno e médio, ele tem muita coisa disponível, mas ele não sabe a que hora que faz e como faz. Concordam comigo ou não? Que curso que faz? Que hora que faz? E como é que faz? Através do nosso marketplace, nós queremos parceiros, que a gente consiga fazê-los crescerem. Inclusive, eu digo isso no filme. Vocês precisam crescer como a gente cresceu. Então, o Magazine Luiza é uma das poucas empresas que se reinventa todo dia na loja física. Porque não é fácil ter lojas físicas e entrar na internet. Vocês concordam comigo ou não? Agora, depois que a Amazon começou a ter loja física, a gente muda também que sabe disso. Esse ano nós vamos abrir 60 lojas físicas, mas nós nunca investimos. Acabamos de comprar uma empresa de internet em Tajubá agora, que faz essa junção com a marketplace. Acabamos de comprar. Então, hoje nós estamos focados muito para evoluir, mas a gente não abandona a loja física, porque onde nós temos loja física, a gente vende mais na internet. E os nossos gerentes estão recebendo o produto para entregar para o cliente, porque é o mesmo CGC, e eles são treinados, eles ganham comissão também se é a região dele. E aí, gente, para terminar, eu queria contar uma coisa de inovação. Dentro do perfil da empresa, será que eu posso tirar 10 minutos de perguntas e pôr 10 minutos mais aqui? O que vocês acham? Pode, pode. Então, deixa eu pôr um pouquinho o perfil de uma empresa hoje de sucesso para vocês, que eu vou contar uma coisa. O perfil de uma empresa hoje que mudou, diz que a cada 150 anos o mundo tem uma profunda forma de mudar. Primeiro, quem mandava é quem tinha força física. Depois, quem mandava é quem tinha dinheiro. Hoje, quem vai mandar é quem tem conhecimento e faz acontecer. E aí, eu vi o Samuel falar de conhecimento, de fazer acontecer. Eu sou uma das pessoas que mais faz acontecer. Que mais faz acontecer na vida. Como é que eu faço acontecer? Eu vou para os eventos? Ou no computador, ou no papo, na cardeneta que ele deu, vocês vão anotando todos os insights que vocês tiverem durante esses três dias aqui. Está certo? Porque vai ver, eu falo uma coisa, vocês têm outro insight, concorda? Anota. Eu fico com uma relação, um checklist imenso. Só que, quando eu chego, eu separo cinco coisas para pôr na prática. Não mais do que cinco. É o que cabe na palma de uma mão. Quando vocês tirarem uma, vocês põem outra. Porque hoje, o poder vai ter que estar na mão de quem tem conhecimento e faz acontecer. Na mão dessas duas coisas. Então, eu dou essa dica de vocês. Então, assim, pessoas em primeiro lugar, equipe alinhada e comprometida, busca contante pela negociação, capacidade de fazer acontecer, tecnologia e serviço do cliente, agressividade na mídia, vocês estão aqui para hoje, e ganha-ganha nas relações. Eu vim de Harvard e dei duas palestras lá para jovens. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Futuramente, a empresa que não tiver um propósito, ela não vai ter cliente. A empresa precisa ter um propósito. E, nesse momento, que o Brasil está passando, igual a águia, está tirando suas penas, seus bicos e suas unhas, vai nascer um novo Brasil. Pode acreditar nisso. Vai nascer um novo Brasil. Vai nascer um novo Brasil. Eu vou dar só um número aqui. Nenhum país, a não ser os Estados Unidos, tem essa democracia que nós vimos esses dias todos aqui. Concorda ou não? Pode até prejudicar nossos negócios nesse momento. Mas ele está tirando todas as penas. E a águia, quando ela está fazendo 40 anos, seu bico está curvo, suas unhas estão curvas, suas penas estão muito duras e ela morre. Mas, se ela tiver coragem, ela vai para um penhasco, ela vai picando o bico, ela tira suas unhas, tira suas penas e ela vive mais 40 anos. Podem acreditar, não é otimismo. O Brasil está sendo a águia. Nós estamos tirando tudo dele. Falta as últimas unhas, vão lá e tiram as unhas. Concorda ou não? A gente assusta. Achei que já acabou. Achei que já acabou. Mas eu vou dar um número para vocês animarem. Esse país é maravilhoso. O Magazine Luiza Cantuíno Nacional, toda segunda-feira, há 20 anos, na sua empresa. Nós temos orgulho de ser brasileira. Eu fui lá em Harvard. A coisa que eu mais empreendi com eles é o Brasil que se conecta. Eles querem ter proposta. Eles não são nem esquerda, nem direita. Aquela loucura, aquela agressividade que existe. Nós temos que ser protagonistas. Eu tenho um grupo de mulheres do Brasil hoje, há quatro anos, que nós queremos ser o maior partido apartidário do Brasil. Quem vai fazer as reformas são a sociedade civil organizada. Nós não podemos ser candidato e não podemos montar partido. Não podemos. Ontem nós reunimos 500 mulheres. Vocês imaginam o desespero que estava. A gente se preparou com o Dan Shapiro, que fala muito do Brasil, que conecta. E a gente começa com o hino nacional. Aliás, eu vou falar para o Samuel. Nunca abriu um evento sem o hino nacional. Uma vez eu falei para o João Dória. O João Dória abre todos os eventos com o hino nacional. E eu vou só dar um número para vocês animarem. O Brasil precisa... Só 5% tem ar-condicionado. Só 10% tem televisão de tela plana. Um país de 200 mil habitantes. Vai o nome final agora. Se o Brasil quiser ter um nível de igualdade social, ele tem que construir 20 milhões de casas próprias em um ano. Vocês imaginam que eu vou vender de geladeira, televisão e fogão. Esse é o Brasil, gente. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Bom, então agora eu vou contar do meu tombo. Eu vou contar do meu tombo. Depois eu vou abrir para algumas perguntas. Eu vou contar do meu tombo. Eu lutei muito por essa Olimpíada por causa disso. E um ano antes eu comecei a trabalhar na minha cidade de Franca com todo mundo. Lá não importa, eu não votei para o prefeito que saiu, mas 15 dias depois eu estava com ele. Eu não tenho partido político, eu tenho o Brasil. E eu sou protagonista do Brasil. Eu tenho o Brasil como partido político. Eu estava com ele. E aí a gente começou a preparar. A Franca parou na terça-feira, dia 19 de junho, seis meses antes. Tinha site, tinha tudo o que vocês pensaram, toda a cidade unida. ninguém deu bola para a tocha, mas a gente deu. Cinco ex-atletas, Franca tem cinco ex-atletas olímpicos. Não ia passar lá, ia passar em Ribeirão. Eu falei no Comitê Olímpico, gente, como é que não vai passar na minha cidade? É a única cidade que tem cinco ex-atletas. E passou. E aquela preparação maravilhosa, eu convidei meus amigos do Rio, de São Paulo, de Franca, minha casa lotada, tudo lotado. eu fui correr do Catocha, eu caí. A minha filha que me passou, eu caí. Eu nem percebi, gente, eu levantei e continuei. Quando eu cheguei na minha casa, meu filho estava em São Paulo, falou, mamãe, e aí? Aqui está lindo, maravilhoso, vocês não sabem o que é ser M&M. Quem não foi, só eu que já fui duas vezes, que saber o que é M&M é uma tristeza. Aí eu falei para ele, mas você caiu, mamãe, um absurdo, olha aí que agora, você está bem? Estou bem. Cheguei lá no final, minha filha de Portugal ligou e falou, como é que você cai no minha visa? 15 minutos depois. Fui dar uma palestra em Fortaleza, a hora que eu desci do nosso avião, um moço falava, dona Luísa, cuidado aí. O outro falava, cuidado com o peso. O outro falava, cuidado com o peso. Vocês não imaginam aqui que é ser M&M. Vocês não imaginam. Já fui com o Diogo Mainardi, fui agora. Mas no outro dia cedo, e eu estava tão em festa, porque eu dei jantar até tarde, que eu não escrevi, eu que faço o meu Instagram, não escrevi nada no meu Instagram. A minha secretária me liga de São Paulo, fala, Luísa Helena, você escreve alguma coisa que o funcionário está achando que você morreu. Porque o negócio está em tudo quanto é lugar. Está em tudo quanto é lugar. E aí eu escrevi assim, eu que faço tudo, pode escrever. Receber a tocha na minha cidade, ter a minha, acesa pela minha filha, Ana Luísa Trajano, porque ela é chefe, super famosa. Foi uma missão tão grande que eu até caí. Mas como sempre faço em todos os meus tombos, levantei rápido e continuei a cumprir minha missão. Louvo as forças de Deus, o dia de ontem, a cidade que tanta alegria já recebeu do esporte, toda na rua, vibrando, a presença dos meus amigos do Comitê Olímpico e das minhas amigas mulheres do Brasil, de São Paulo e Franca. Todas as apresentações e organizações da cidade foi para nunca esquecer. Primeiro eu assumi que eu caí, que eu não sou perfeita, que eu vivo caindo e levantando. Mas aí, gente, eles começaram a medir. E essa medição foi tudo... O povo começou a adorar. E falava, Dona Luísa, precisa cair os preços agora, cair os preços, cair os preços. E eu estava em Fortaleza, e eles, ruim de venda, internet, falou, olha, meu filho primeiro ligou, mãe, eles vão te ligar de marketing, mas você faça se você quiser. Mas, aliás, eu sei que você só faz se você quiser mesmo. Aí eles falaram, olha, o povo está pedindo muito que você caiu, a repercussão depois do seu post foi maravilhosa. E a gente quer... E aí eles fizeram a campanha. A Dona Luísa está bem? Agora quem caíram foi os preços. Vocês pediram 70% de desconto, preço grátis, e cobriram a cota. E cobriram a cota no meu coisa. Então, assim, isso prova que, primeiro, quando você faz, é verdadeiro. Olha aí o que deu, 11 mil e menções, 5 milhões de pessoas impactadas. Ninguém falava mal, porque eu assumi, concorda? Não. Caí, levantei, eu sempre caio, levanto mesmo, continuei minha missão. Então, é isso, minha gente. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, e eu vou abrir para perguntas agora. Desculpa esse tempinho que eu passei aí. Mas, assim, acredite em vocês mesmos. Acredite no Brasil. Mais do que nunca, nós temos que parar de falar mal do Brasil. Acredite. Esse é um país maravilhoso, não teve guerra, tem um povo maravilhoso, um povo criativo, tem número de habitantes. Portugal tem 10 milhões de habitantes, é desse tamanzinho, maravilhoso. Tudo que você vai fazer lá é fácil. Tudo é perto. Eu fui lá agora, em dois dias, eu fiquei três dias lá, rodei quase Portugal, de uma parte inteira. Tem 10 milhões, só que eles estão recebendo 10 milhões de turistas por ano. A gente adora falar mal, adora dar ibope em coisa ruim, adora postar coisa ruim. É difícil alguém mostrar um evento que sai gente até de fora do mundo para vir aqui. Nós temos uma autoestima baixa. Então, eu quero convocar. Nesse momento mais difícil, os Estados Unidos nunca vendeu tanta camiseta e tanta bandeira no dia 11 de setembro, quando caiu as torres, que foi um desrespeito à segurança. Se fosse aqui, nós tínhamos acabado. Não tem segurança. Onde se viu? Não existe. Eles se uniram. Eu quero convidar vocês a se unirem, que vocês estão aqui, porque vocês querem construir o Brasil. tem um propósito, faça acontecer, acredite em vocês, acredite no país. Eu gosto muito dessa fase. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Eu acho que nem eu, nem minha tia pensava, ou fui a segunda pessoa eleita de maior reputação no Brasil, mulher, que não é fácil, mas é muito bom ser mulher e respeitar bastante o masculino, mas para a mulher é muito difícil, acredite nisso, e a mulher hoje é que determina as coisas. A mulher é que determina. Eu estou trabalhando muito para a cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Então, depois as mulheres falam assim, tem que ter meritocracia. Então, está bom. Hoje nós temos, na segunda GV, 7% de mulheres em conselho. Se tirar eu, que sou dona, que sou presidente do conselho, ou filhas que estão no conselho, cai para 2%. Vai levar 120 anos para ter 20%. Acabamos de aprovar no Senado agora para os países que estão pondo 25% de cota para mulheres nos próximos anos de empresa aberta. Porque a diversidade, eu vejo o tanto que eu ajudei. Só que eu tenho um respeito profundo ao masculino. Eu acho que a junção do masculino e do feminino é que vai acertar isso. Sejam felizes. E eu vou abrir para perguntas. Comprem no Magazine Luiza. Obrigada. Eu gosto de Franca também. Mas você não fala que Franca tem pouca gente. Não compre. Tem 400 mil habitantes. Tem mesmo. E não é a cidade da Luiza, do Samuel, do Jean Giovanni, do Rio Negro Solipé. Do basquete, do sapato. Elion Rubens, Elinho. É, do basquete, do sapato. E é a cidade que não tem mendigo na rua. É. Vocês viram como eu sou francana, gente? Mesmo morando em São Paulo? De coração. Não, eu sou de... Nascimento mesmo. Vamos fazer o seguinte, Luiza. Para a gente controlar aqui, primeiro eu tenho a minha pergunta. Lógico. E eu vou pedir para vocês... Eu posso sentar? Vou pegar uma cadeira aqui para sentar? Vamos pegar uma cadeira. Eu queria que vocês... Como, enfim, surgiu agora... Galera, quem tem Instagram aqui? Deixa eu ver. Vai ser difícil escolher isso aqui agora. Posta uma foto agora com a hashtag e faça essa pergunta, que eu vou selecionar agora aqui. Nossa, que chique, não é? Tem uma cadeira para mim também? Então, eu também quero ficar sentado. Desculpa, viu, gente, mas eu estou... Eu cheguei de Portugal às 10 horas da noite, de ontem, de ontem. Ontem eu já dei duas palestras, não ordenei um encontro até às meia-noite, e hoje eu estou aqui, tenho um almoço e ainda vou para a Franca. Ainda ando de salto, não é? Luísa, quem está achando o Facebook Robots, que é o Vamos Comunicar com a Galera no Automático, enfim, você já está fazendo isso há quanto tempo, esse vídeo? Eu não lembro. O vídeo que você colocou da vendedora virtual, você sabe? Há muitos anos. Essa que eu falei, isso há muitos anos. Incrível, não é? Mas eu não contei uma coisa para vocês que eu acho muito legal. Posso contar? Pode. Porque eu acho muito interessante. Quando eu morava em Franca, a Casa Bahia, que era meu concorrente, que eu tenho muito respeito, ele tinha tanta propaganda que no intervalo dele tinha o Jornal Nacional. Concordam comigo? Era ou não era? E aí a primeira coisa que você tem que falar, eles são muito ricos, eu sou pobre, tenho dó de vocês. Eu chegava aqui e ainda falava, Michel, porque eles patrocinavam o futebol, o futebol dava tanto ibope que a gente ficava até bobo. Porque eu vou contar um negócio mais importante de rede social. Quando foi em 2013, no auge da crise, aí a gente mudou para São Paulo, a gente nem podia ter nacional, porque era muito caro. Aí o que a gente fez? Foi ter o Gugu, depois nós tivemos o Faustão. O Faustão ficou tão amigo nosso que os outros achavam que ele era sócio do Magazine Luiza. Uma vez, quando eu comprei uma rede, a gente comprou 150 lojas no Nordeste, eu cheguei no interior da Bahia e uma senhorinha me perguntou, você é mulher do Faustão, não é? Então, assim, você é mulher. E aí, só que quando foi em 2013, eu vivia perseguindo para no intervalo do Jornal Nacional, nosso, ter o Jornal Nacional. Meu filho entrou na sala com o CEO, que era o Marcelo, e falou, a Rede Globo ofereceu o patrocínio da Copa do Mundo. Eu só pensava assim, no intervalo nosso vai ter o Jornal Nacional. Pega, pega, pega. Mas a rua inteira falando para não ter Copa do Mundo. Pode pegar no Google aí, 2013 foi o auge, Júlio. Você paga preços, não tem jeito. Qualquer decisão sua tem seu preço. Aí eles foram muito inteligentes. Deixa ela com o vídeo. Deram um prédio para os pobres e puseram pela primeira vez a Lu, vendedora virtual, na internet. Puseram pela primeira vez a Lu, vendedora virtual. 2014, gente, foi o melhor ano do Magazine Luiza. O melhor ano do Magazine Luiza. 2015 foi muito difícil, porque a gente estava... Mas aí, em 2015, ofereceram o futebol, a gente pegou, no intervalo nosso tinha o Jornal Nacional, só que a gente resolveu não querer 2016 mais. Vocês sabem o que a gente fez? Por isso que eu gostaria de comprar. Cada gerente nosso faz a sua homepage na sua cidade. E sabe quem está fazendo? A gente continua investindo na TV, mas não patrocinando nada caro. A gente agora está digitalizando. Nossa missão é digitalizar, é dar acesso a muitos, o que é privilégio de poucos. E o que a gente está fazendo? A gente está fazendo... Nós aumentamos a verba de Facebook, de tudo. E quem faz filme é a nossa equipe. E se eu tiver tempo, dois minutos seguintes, eu vou mostrar os filmes que a nossa equipe faz. É cafona, mas é maravilhoso. Dá um ibope danado e você não gasta nada. Então, vocês estão sentindo a transformação ou não? Foi muito importante dois anos estar nacional, mas, pois, a gente não quis mais. Vocês veem que nós não estamos na Vídia, mas a gente tem um material. Hoje, a nossa equipe, e nós fazemos o duelo da rede. Está aí também? O duelo da rede. O pessoal, os melhores, trabalham junto, para que a gente possa... A gente traz para a TV Luiz ao vivo o que nós temos. Vocês entenderam que hoje nós damos uma verba... Eu mostro isso, o tanto que vocês possam usar os segredos da audiência, eu já estou te dando algum aqui. Depois você me dá uma comissão. Mas a gente tem filmes geniais que a gente mede a penetração e os melhores. Chama Duelo na Rede. E de onde que vem essas inspirações de estar no digital desde tanto tempo? Acho que nasceu com a loja eletrônica. E depois a gente tem... Você abraçar o novo é uma questão de paradigma. Não é fácil você sair do antigo para o novo. As existências são muito grandes. Agora, nessa área também, nada vai parar. A gente tem que estar sempre, você sabe disso melhor que eu, abraçando. A empresa é preparada para a mudança. Eu acho que a grande vantagem da companhia é que nós trabalhamos mudança em 1991. Depara, depara. Nós tiramos parede, tiramos OM em 1991, investimos em pessoas quando o varejo não falava isso. Então, é uma empresa que a sua equipe é preparada para a mudança. É uma equipe preparada para a mudança. Luísa, já tive a primeira pergunta aqui. Vamos lá. Rogério Silva. Ele postou com a hashtag. Vamos lá. Qual que foi o seu ponto de virada? Momento da virada? Olha, me perguntam muito isso. Eu queria que vocês saíssem com uma imagem de um espiral. Uma empresa e uma pessoa é um espiral. Você vive ciclos e você tem que estar sempre mudando. Eu nunca esperei a necessidade para a minha virada. Eu sempre virei antes. Eu acho assim, que quando você espera, você está muito mal para você virar. Então, por exemplo, agora a gente entrou em um outro ciclo, saímos de um ciclo, entramos no outro. Eu tenho ciclos aí. O Magazine Luiza já viveu vários ciclos. A gente tem inovação. Põe aquela transparência. A gente já viveu vários ciclos. Então, o mais importante, teve várias viradas. Quando a gente criou a loja eletrônica, a virada foi de inovação. Não foi tanto de dar certo no primeiro tempo, mas foi de inovação. Você botou uma coisa nova aí. Olha os ciclos nossos. Sempre a gente, todo ano a gente tem um ciclo. Começou. mobilização, sustentação, consolidação, solidificação. E tem musiquinha, tem um pupurri aí maravilhoso. Se eu tivesse mais cinco minutos depois, eu punho, mas não tem. Mas eu estou falando assim, é muito material, que mostra para vocês que não teve um momento. Agora, quando você fatura um bi, você já muda um pouco de história. Quando nós vimos para São Paulo e abrimos 50 lojas do mesmo tempo, quando você compra uma rede. Então, o mais importante, gente, é estar atento à mudança de ciclo. É não esperar ele bater na sua porta. Mesmo o pessoal. Vocês não viram que eu entrei no Instagram e me dei bem no Instagram? E isso não é bom. Para quem é jovem, está balançando a cabeça. Mas para quem é mais velho, eu dou assim. Se eu entrei, todo mundo pode entrar. Se eu dei certo, entre. E os jovens têm que aprender com a gente. Legal. Tive uma pergunta aqui também sobre qual que é o desafio de conciliar uma empresa familiar. Antigamente, ter uma empresa familiar era um horror. Ninguém dava valor. Hoje, os analistas estão dando muito valor que as empresas familiares estão durando muito mais. O que é? A empresa familiar tem que ser profissional. Isso é muito difícil para o pai tomar uma decisão. Se o filho não dá para o negócio, ele vai fazer outra coisa e recebe dividendos da empresa. mas tem que pôr o que dá, mas dá certo. Se nenhum não dá, não pode pôr. Não pode ser cabide de emprego, de família. Os confrontos têm que trazer. O Magazine Luiza sempre teve a empresa em primeiro lugar. Ninguém entrou de cima, eu entrei de baixo, fui o maior exemplo disso. E quando eu assumi a companhia em 91, eu assumi com um acordo de acionista. Profissionalmente. A empresa auditou. Nós auditamos em 95. A empresa como uma empresa internacional. Que merecia mesmo. Ter coragem de fazer isso com 300 milhões de faturamento, é coragem. Então, assim, sempre foi profissional. Agora, não tem nada de mais ter família, que dá certo. Meu filho hoje, aliás, quando eu levei um fundo, há seis anos, nós tivemos 13% de um fundo que eu dava valor para ele de 50, para me aprender governança. Ele queria para o meu filho há seis anos atrás. Meu filho não quis, nem eu não quis. Eu trouxe um profissional do mercado. Porque ele estava preparado, ele é um profissional espetacular. Se ele não fosse, ele também não estaria lá. Porque hoje eu estou na bolsa, tem conselho, tem tudo. Você mandou o Fred estudar também. Não, eu não mandei nada. Filho, você não manda. É isso que faz. Ninguém manda, enfim. Não tem essa ilusão. Não, sim, mas ele estudou muito. Não, ele quis. Ele quis. Eu nunca quis que ele trabalhasse na empresa. Eu nunca quis nada. Eu queria que ele tocasse na banda. Que ele fosse, que ele fizesse acontecer e que ele não vivesse só dinheiro. Eu nunca quis nada para filho. Também porque não adianta, viu? Porque você não é pai, porque ninguém quer nada. Porque você tem que dar bom senso e muito amor e exemplo. Porque filho só faz o que ele quer mesmo. Mas ele quis, então, assim, ninguém faz nada. Legal. Não tem expectativa. Luísa, eu tenho uma pergunta sobre delegar. Acho que é uma dificuldade de muita gente quando está começando. Você acredita que delegou no momento certo? Faria algo diferente? Qual área teve mais dificuldade ou desafio para delegar? Todo mundo, pelo meu jeito, pelo estar com o cliente, acha que eu tenho muita dificuldade de delegar. Eu sou assim. Eu adoro delegar e gosto que as pessoas falem da sua forma nos princípios nossos. Mas não me deixe vácuo que eu entro. Agora, inclusive, todo mundo sabe na empresa. Eu tenho uma linha direta com o cliente e tenho uma linha direta com a base da companhia para cuidar do jeito Luísa de ser, que são os nossos pilares. e eu recebo constantemente. Nós temos cinco coisas inegociáveis. Então, eu falo, vocês cuidam disso, porque se deixar vácuo, eu entro. Então, lá não deixa vácuo, o que ela vai entrar? Então, assim, a empresa precisa sobreviver. Está certo? Não. Agora, eu adoro centralizar e adoro contar quando alguém faz coisas bem feitas. Eu acho que eu só trabalho... Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. Eu adoro levar as pessoas mais longe e adoro me levar mais longe, porque a gente tem muita dificuldade. Imagina eu do interior falando porta, mulher chegando aqui em São Paulo há 35 anos atrás. Quer dizer, não é fácil, mas você tem que transformar o problema em solução. Verdade. Teve uma pergunta... É legal ver essa... Porque, às vezes, tem gente que fala que para a Luísa foi fácil, não é? Imagina. Tem como, não é? Mas não foi difícil também, não. Porque eu amo o que eu faço. É, ótimo. Quem ama o que faz não é difícil, gente. Olha, eu preciso fazer a última pergunta por causa do tempo que o pessoal está me avisando ali. Olha, vamos lá. A pergunta da... Do Cadê o Forró? Minha pergunta para ela é qual a sua estratégia que você precisa para ser maior e vencer a disputa contra todos os concorrentes? Com os concorrentes? Olha que legal, Tadeu, não é? Eu nunca fui criada para ser a maior. Isso me ajudou muito. Porque muitos dos meus concorrentes saíram agora, estão com problema, porque quiseram ser o maior. E eu até falei isso na hora. Eu quero ser a melhor e quero competir bem. Mas eu nunca quero ser a maior. Lógico que eu tenho que me preparar para receber um Amazon aqui, concorda ou não? E estamos fazendo isso. E tenho muito respeito aos meus concorrentes. É diferente. Eu tenho respeito aos pequenos da cidade. É proibido falar mal de concorrente. Eu sei tudo o que passa no mercado. Ele ficou comigo duas horas. Ele percebeu que eu sei tudo. Mas eu não fui criada para ser a maior. E eu acho que o sucesso do Magazine é não ter querido ser a maior. Porque quando a Bahia juntou com o Ponto Frio, eu precisava ter entrado em desespero. Eu fui criada para ter 10 bilhões de faturamento. Porque no varejo, se eu não tivesse faturamento, eu não teria poder de barganha. Por isso eu comprei 12 redes, cresci. Mas não quis ser a maior. Isso me ajudou muito. Agora, cada um é cada um. Eu estou falando eu. Nunca na nossa empresa falou vamos ser a número um, vamos ser a número um. Vão ser mais eficientes, vão acreditar, vão fazer as coisas eticamente corretas. Então, assim, é muito importante a sua pergunta. Porque todo mundo acha que eu não sou. E hoje eu tenho o mesmo poder de barganha que tem o primeiro que está na frente. Está certo? Porque ninguém quer ficar na mão de um só. Concordam? A indústria não quer ficar na mão de um só. A gente paga dia, trabalha direitinho, tem respeito às pessoas. Porque nós temos respeito aos nossos fornecedores. Ninguém espera mais do que 10 minutos. O Samuel chegou, se ele marcou às 9, às 9h05 ele é atendido. Desde a pessoa mais simples até o presidente da empresa. No nosso crachá está escrito faça aos outros o que eu gostaria que fizesse. Se ele ficasse esperando, alguém tinha que pedir desculpa para ele. Porque, senão, o microfone coloca. Então, assim, não tem que ser maior, tem que ser bom, tem que acreditar nos seus princípios, tem que acreditar e trabalhar, gente, com muito suor. Não tem ninguém que vence sem trabalho. Ninguém que vence sem suor, sem inovação, sem estar junto com a equipe. Não tem ninguém que vença. Paga preço. Eu não vi meus filhos crescerem tanto como eu vejo, que eu tinha que ver, trabalhava mais. Mas eu amava, eu nunca falei para os meus filhos, estou trabalhando para ter dinheiro. Não queria que eu tivesse raiva do dinheiro. Trabalhei porque eu gosto. Eu faço o que eu amo. Então, assim, adoro fazer isso. E minha mãe, só para as mulheres agora, muito inteligente, falou para mim, minha filha não tem receita. Tem filho que trabalha, mãe que trabalha fora, tem filho ótimo. Tem filho que trabalha fora, tem filho péssimo. Tem mãe que fica em casa, tem filho ótimo. Tem mãe que fica em casa, tem filho péssimo. Por isso, bom senso e muito amor. Para terminar, eu não pego culpa de filho de jeito nenhum. Porque filho põe culpa na gente desde o comecinho. Também eu nunca tive a pretensão de ser a melhor mãe do mundo, nem a melhor profissional, nem a melhor nada. Eu tive a pretensão de dar o melhor de mim a todo momento e pegar o melhor das pessoas. Quando você ficou uma hora comigo, eu peguei o melhor de você lá e tentei dar o melhor de mim. Obrigada, gente. Compreendo. Obrigado. Foi eu. Obrigado. 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 E aí